Música Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália E é com enorme gosto que volta a ter neste programa uma tuna Bem, não é uma tuna completa São dois elementos da tuna, não pensem que eu tenha o estúdio cheio Se fosse a tuna completa, seria quanta gente neste estúdio? Nós somos cerca de 40 Atualmente somos cerca de 40 40, mas somos um bom número, digamos 40, muito bem Normalmente uma tuna é mais ou menos por aí? 40, 50? Depende muito das tunas, depende das escolas em que estão inseridas Mas das tunas com quem nós privamos mais regularmente São à volta de 30, 40, 50 E já vimos tunas de 100 Portanto A vossa tuna é uma tuna média? Média, está ali na média, não é? 40, 50 Sim, sim, sim Muito bem Vou estar à conversa esta noite com o João e com o Mauro Acertei? Exatamente Já lá vamos aos nicknames A malta das tunas tem normalmente uma espécie de alcunha Já lá vamos, já vou perguntar sobre tudo isso Antes disso, devo dizer também que vocês são da tuna de enfermagem de Lisboa Certíssimo Eu tenho sempre, assim, fiquem seguros a dar estas informações Porque já me aconteceu tudo Já me aconteceu grandes enganos neste programa Mas não, isto está certo Tuna de enfermagem de Lisboa Que vem cá divulgar uma iniciativa Querem começar já Não, antes de falarmos da iniciativa Eu quero que vocês deem, enfim As boas-vindas e que cumprimentem o meu vasto auditório E que se apresentem Para que o meu público possa conhecer-vos melhor Vamos começar por ti, Mauro Então, eu sou o Mauro Entrei na tuna de enfermagem de Lisboa Já este é o meu quarto ano Pois já há algum tempinho Não é nem... O curso tem quanto tempo? O curso tem quatro anos Entraste no primeiro ano? Entrei logo no primeiro e já estou a acabar O teu curso está a correr bem, então? Felizmente Agora está um bocado parado, não é? Então está aqui Exato, exato, exato Não, mas está a correr tudo bem E, felizmente, estes quatro anos têm sido sempre alegria E a tuna de enfermagem de Lisboa trouxe-me outras experiências Às vezes um dos problemas da malta das tunas Não é bem a falta de alegria Às vezes é alegria a mais, não é? Pode acontecer Às vezes acontece Acontece, não vamos dizer que não, porque acontece Mas 99% do nosso tempo é trabalhar mesmo Nas coisas da tuna E 1% é prazer Mas nós fazemos valer isso 1%, ok? Não, estás à vontade Se eu agitar aí os vossos microfones Podem continuar a falar enquanto... Mas a verdade é essa Há muito preconceito A malta pensa que isso é só diversão, uma tuna Mas existe também muito trabalho E é assumir uma responsabilidade, não é? Que tempo vocês dedicam das vossas vidas para a tuna? Assim, o objetivo principal de uma tuna É fazer música Criar música, tocar música Porque as pessoas que estão numa tuna Realmente gostam de música E da música, principalmente tradicional portuguesa E nós construímos músicas originais Fazemos adaptações de músicas que já existem E nós atualmente temos dois ensaios por semana Com a tuna toda Ensaios mais ou menos quanto tempo? Das 5h30 às 8h Ok Terças e quintas No entanto, para além disso Fazemos ainda ensaios de naipo De cordas, percussão, voz E isto Sem falar dos ensaios Costumamos ter ainda festivais Encontros aos fins de semana Este fim de semana vamos para a Suíça E... Temos aquele trabalho Que o meu colega João estava a dizer O colega João é complicado Não estou habituado a ouvir esse nome Nós nunca nos tratamos de ver o nome próprio Por isso O Areias O Areias O Areias O Areias O Areias Por alguma razão O Areias Por alguma razão ser eu o Areias? Não Não, por alguma razão nós tratarmos-nos pelo nickname Sim E também E também A primeira pergunta que fizeste Porquê que tu és o Areias? Boa questão Porque é assim Foi completamente aleatório Não, não sei Não sei Não sei Olha, é uma questão bastante complicada Porquê? Porque nós tínhamos várias hierarquias E só quando chegamos a veteranos É que sabemos a razão No nosso nome Que são os veteranos que me dão Como eu não sou o Tuna Não estou no patamar acima Não sei Mas podemos supor Várias hipóteses Ah, ok Tu já sabes Eu já sei Tu és Veterano E qual é que é o teu nickname? Esqueci Só P Só P O Areias e Só P Eu acho que vou começar a tratar-vos assim Sim, sim É mais fácil Eu não me importo Se vocês vêm cá como elementos da Tuna Exatamente Enfim, temos que tratar-vos pelo nome que são conhecidos na Tuna Mas, entretanto, João Olha João Não é João, é Areias Entretanto, Areias O que aconteceu Isto é muito credível Não é? Areias Areias Acabaste por não te apresentar Pronto O meu nome é João Lopes Mais conhecido por Areias na Tuna Certo Já estou na Tuna há 5 anos Já, pronto Já estou a começar a ficar velho Para isto No entanto É uma vida que gosto Que faço questão Apesar de já trabalhar Faço questão de ir aos ensaios De ir às atuações De criar e de adaptar música E Mas a maior razão para uma pessoa estar numa Tuna É estar com as pessoas que quem gosta E é Basicamente é isso Tuna de Enfermagem de Lisboa Eles Vêm aqui às madragões Para nos falar De uma iniciativa muito interessante Falem dela um bocadinho Agora Vamos ter muitas oportunidades Para falarmos Sobre este evento Mas Eu quero que digam Assim, informação básica Onde, quando E porquê Ou como Perguntas muito difíceis estas Desculpa Antônio Esta Tuna surgiu No ano 2000 Foi fundada No dia 17 de maio De 2000 Com o intuito de fomentar O O espírito académico Entre Todas as faculdades de Enfermagem de Lisboa Não só a pública Mas também Mas também as privadas Atualmente somos Somos maioritariamente Todos os elementos Da escola pública Da escola superior de Enfermagem de Lisboa Mas temos também elementos Das faculdades privadas de Enfermagem Isso surgiu no ano 2000 E temos vindo desde aí Com A criar músicas Originais A adaptações A ir a atuações e festivais De norte a sul do país Já tivemos a oportunidade De ir também aos Açores Este fim de semana Vamos, como eu referi A bocado, à Suíça E pronto Já nos internacionalizámos Açores Suíça Estou farto de espaciar vocês Grande sorte Fartos não Acho que isto não cansa muito Pois, fartos É uma maneira de dizer Bem Mas eu queria que vocês falassem também Deste festival de tunas mistas Da Tuna de Enfermagem de Lisboa É 29 de Abril Ou seja, já se aproxima aí Uma semana Mais ou menos Falta mais ou menos uma semana Vai ser sábado Dia 29 de Abril O que é que as pessoas precisam de saber A propósito disto? Exatamente Este festival vai contar Vai contar com a 8ª edição E a 1ª edição foi em 2004 Há alguns anos que não temos feito Mas agora Desde há 3 anos para cá Temos feito todos os anos Este festival de tunas O festival de tunas consiste em Reunir um número de tunas Costuma ser aproximadamente 4 Com a nossa 5 E costuma haver um grupo convidados ou não Já tivemos inclusive As Vozes de Lata E outros artistas E no dia 29 de Abril Vai ser no Parto das Nações No auditório da nossa faculdade Da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa Polo Arthur Ravar Importante Porque existem dois polos Ok Não vá a malta perder-se Não vá a malta perder-se E é isso? E começa às 9 da noite O que é que as pessoas têm de fazer Se quiserem assistir a este festival? Se quiserem assistir Podem reservar o bilhete Por mensagem privada Para a Tuna de Enfermagem de Lisboa Através do Facebook Ou lá no próprio dia Podem comprar o bilhete Que são apenas 4 euros Sendo que 1 euro reverto A favor da música nos hospitais Boa iniciativa Estão parabéns Tuna de Enfermagem de Lisboa Vamos falar mais sobre isto É um festival de tunas mistas Da Tuna de Enfermagem de Lisboa Precisamente Isto diz-se como? Prometeus 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 É como está escrito Prometeus Estamos a falar de um fado mais recente Podem dizer nomes Podem dizer nomes De músicas? Sim, não De fadistas A Mala de Camané Marisa, não sou assim Não sou o maior fã Ok Mas gosto muito de António Zambus E tu? Da Ray Caltawares Só P Ray Caltawares Com o Carrozeita também Então vamos ouvir o Camané Uma escolha do Areias Vamos ouvir o tema Lume Pode ser? Pode ser Já ouviste este novo tema do Camané? O novo tema? Não Ok, não é novo tema Porque já tem quase dois anos Mas pronto É do último trabalho do Camané Vamos ouvir então Lume Do disco Infinito Presente E depois vamos ouvir Lisboa De agora A Cuca Roseta Uma escolha do Só P Na verdade foi eu que escolhi os temas Mas eles escolheram as vozes Vamos fingir Vamos fingir E vamos fingir também que vamos ouvir Não vamos Foi assim Era costume Tu vinhas pedir-me lume Ao balcão daquele bar Eu disse que não primeiro Depois comprei o isqueiro E até voltei a fumar As noites que nós passámos Quantos cigarros fumámos Tanto lume que eu te dei Tanto lume que eu te dei De repente vi-te entrar Foste direita ao balcão Como era o teu costume Vieste pedir-me lume Mas eu disse-te que não Se quando te foste embora Deitei o isqueiro fora Pede a outro que te ajude Para bem da minha saúde Eu já deixei de fumar Eu já deixei de fumar Sem dormir Sem dormir De madrugada Ouvi teus passos na escada Vim da janela ao teu carro Debaixo do travesseiro Encontraste o meu isqueiro E acendeste-me o cigarro Debaixo do travesseiro Encontraste o meu isqueiro E acendeste-me o cigarro Não é de agora Lisboa está na hora Lá fora agora é o destino principal Lisboa acorda Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original Lisboa de agora Na perua desta má hora Se por certo anda triste Não chora mas resiste Tem sempre esperança Sebastián a lembrança Mas canta a herança No Santo António Ninguém se cansa E no Santo António Ninguém se cansa Dos quiosques Às petiscos Há sempre mais motivos E o príncipe mais real Anda mega original Porno prego é paixaria Os mercados são mania Durico ou da Ribeira São a moda São cool São a maneira São a moda São cool São a maneira Não é de agora Lisboa está na hora Lá fora agora é o destino principal Lisboa acorda Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original A tradição está viva E o fado na capital Não é a alternativa Para quem anda a bater mal O fado é mais comum Anda praia E o zunzuco Do mais novo ao especial Todos acham O nosso fado brutal Todos acham O nosso fado brutal Acorda esta Lisboa Que já não anda à toa Em Lisboa E agora até o povo Decora uma rua cor-de-rosa Que à noite é famosa E o passo baralhado Consegue ver melhor O rei do outro lado Consegue ver melhor O rei do outro lado Não é de agora Lisboa está na hora Lá fora agora é o destino principal Lisboa acorda Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original Não é de agora Lisboa está na hora Lá fora agora é o destino principal Lisboa acorda Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original Lisboa acorda Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original Lisboa acorda Lisboa está na hora Lisboa agora está no topo original Aqui está Este Lisboa de agora Faz parte do álbum Rio Último disco da Cuca Roseta Também ele editado em 2015 Eu digo também ele editado em 2015 Porque antes ouvimos o Camané com Lume Um tema que faz parte do álbum Infinito Presente Também ele editado em 2015 Por isso dois discos que já têm dois anos O tempo de facto passa a correr E também passa a correr para o Prometeus Que é o festival de tunas mistas Da tuna de enfermagem de Lisboa Por isso procuro Procuro pela sua entrada Pelo seu bilhete Pode ser no próprio dia Mas quer dizer No próprio dia Pode já não conseguir entrar Ou não O auditório tem Tem um limite de lugares São 400 lugares Depois desta entrevista Isto vai ser uma loucura Corre sempre aquele risco Existe sempre o risco Mas acho que vale a pena tentar Não custa nada enviar uma mensagem Para a tuna de enfermagem de Lisboa Para perceber E para também reservar A sua entrada É um festival de tunas mistas Da tuna de enfermagem de Lisboa Dia 29 de Abril É um sábado Somos muito ouvidos por jovens Alguns deles Que fazem parte de tunas A malta das tunas Houve a Rádio Amália O que nos alegra muito Mas também temos aqui Malta mais velha Com idade para serem Vossos pais e avós Ou até mais do que isso Não sei Bisavós Ou alguma coisa assim Mas este espetáculo Pode ser também Para pessoas mais velhas Porque vocês jogam muito Ali com a música tradicional É uma grande influência para vocês O fato também Como é que apelavam A que um outro público Um público mais De uma faixa etária Mais acima da vossa Como é que vocês apelavam Para que esse público Fosse a este espetáculo? Eu acho que a forma Como nós apelamos As pessoas venham para o nosso festival É um bocado É muito universal Nós O que é que nós prometemos? Lá está um trocadilho com o nome Nós prometemos boa música Diversão Nada de... E isso é transversal A qualquer idade, não é? Exatamente Eu penso que não estou Não é pedir muito Nem Se ingirmos A uma faixa etária E além disso Temos Música tradicional portuguesa Agora então Temos o canto alentejano Que é património Temos o fato De estar na moda Portanto Temos os jovens Temos as pessoas mais antigas Que já Já gostavam anteriormente Dos avós Ou mesmo que já gostavam Por si só Portanto Não vejo nenhum Nenhum problema Nem vejo nenhum Entre as pessoas Quererem vir Portanto A nossa divulgação É universal Apesar de Para onde Tendemos também As redes sociais Mas agora também Já toda a gente Toda a gente O Facebook Aliás Há aquelas situações Às vezes Meio embaraçosas Das mães A mandarem Mães De amizade É meio embaraçoso Não é? Mãe Se me estás a ouvir Não há problema De ouvires este programa Mas talvez o Facebook Seja um pouco demais São Pedro E Areias É uma pergunta para os dois O que é que vocês tocam na tuna? Guitarra Guitarra aos dois? Eu toco Ele toca tudo Basicamente Ele é o homem O último instrumentista E já tocavam guitarra No caso Os instrumentos que tocas Antes da tuna A paixão pela música Começou antes Ou começou mesmo Com a entrada na tuna? Como é que é o vosso percurso No que a música diz respeito? Começaste por ti, Sopi Eu desde pequenino Comecei com aqueles instrumentos De brincar A tentar fazer algumas coisas Depois logo cedo Comecei na escola Lá com aquela Educação musical A conseguir aquele bichinho A ganhar aquele bichinho Pela música E aos 11 anos Entrei numa banda E comecei mesmo A ter aulas de percussão Ok Depois logo de guitarra E quando entrei para a tuna Comecei Chegaste à tuna Cheio de skills Enfim Cheio de capacidades Para pôr ao serviço De tuna Sim Algumas capacidades Algumas vantagens Também que As pessoas que não sabiam Nada de música Não tinham Mas depois rapidamente Ajudamos uns aos outros E columatamos As folhas Que todas as pessoas Possam ter Porque há pessoas Que querem entrar na tuna Isto é até uma questão interessante Porque pode estar A ouvir-nos Alguém Que está a dar Os primeiros passos Numa universidade E que quer entrar Numa tuna Até pode ser De enfermagem Até pode ser De enfermagem A verdade é essa E aí que pensa Eu também não tenho Muito para oferecer à tuna Não tenho jeito Para tocar nenhum Instrumento musical Não sei cantar Não sei Esse tipo de inseguranças Isso é possível É possível Uma pessoa dessas Entrar na tuna Mesmo sem tocar Um instrumento É o teu caso? É o meu caso Pronto Posso aqui Apresentar o meu currículo musical Começa há 5 anos atrás Basicamente Quando entrei na tuna Eu não sabia tocar Absolutamente nada Gostava Tinha o bichinho Gostava muito Mas nunca tivesse oportunidade Nunca tive nenhuma escola de música Apesar de ter tido Educação musical Nós sabemos Sim Uma coisa muito genérica Não é? Exatamente Muito genérica Exatamente Falta de bízel Não lembro perfeitamente Reco-reco Estando O triângulo Exatamente O ferrinhos Mas pronto Basicamente era isso E depois Quando entrei na tuna Quis aprender E tive a felicidade De ter pessoas Que me guiaram Nesse aspecto E agora Acho que até toco Mais ou menos Não sou nenhum Gênio musical Mas Aprendeste a tocar guitarra Mesmo na tuna Certo? Sim Ok Sim E gostava de só mandar Uma mensagem Se tiver alguém Que tenha entrado agora Para a faculdade E que esteja a pensar Entrar numa tuna Mas que está com Com o receio De Não tenha esse receio Porque Toda a gente Começa do zero Ninguém Nasce Já mestre E se tiverem Essa vontade Vão conseguir Tenho a certeza É treino Treino Nós enquanto Tuna somos muito receptivos E queremos ajudar As pessoas Realmente que gostam De música A fazer música A tuna de enfermagem De Lisboa Quais são as características Que vos identificam Em comparação Com as outras tunas? Nós somos uma tuna mista E agora pensei que vocês Respondem assim Somos tão desinteressantes Como qualquer outra Não, nós somos uma tuna Desinteressantes Assim Estou a brincar Há bocado estávamos A falar do tipo De músicas E A que público Poderíamos chegar Ou não chegar E eu acho Concordo muito Com o que o Areias disse Que a nossa música É assim Um pouco universal Mas até porque Acho que Uma grande porcentagem Da população Não conhece Realmente O que as tunas tocam É música tradicional Portuguesa Mas é uma Música tradicional Portuguesa Adaptada É um bocadinho diferente Acho que ainda estão muito Presos ao Mulher Gorda Há Há 18 anos atrás E já E na stock Mas Em convívio E não propriamente Em festival E a música Que se produz Nas tunas Nas tunas No geral É muito boa E tem qualidade Não passa nas rádios Infelizmente Passa em algumas Infelizmente A Rádio Amália Também Tem-nos aberto Essa porta E já Antes foi proposto Meus caros Por isso é que Vamos ouvir Imediatamente Temas vossos Vamos ouvir então A Tuna de Informagem De Lisboa Nestas Madragoas Boa noite Nós somos a Tuna Da Informagem De Lisboa Esta é a Meus Primeira A Meus Primeiro A Meus Primeiro O Espírito Santo E a Meus Primeiro A ausência tem uma vida Ai, tem uma vida Que se chama saudade Eu sustento mãe e filha Ai, mãe e filha Encontra a minha vontade Boa noite Meus senhores, senhoras e lindas flores Que aqui estás neste salão Que aqui estás neste salão Para todos eu vou cantar E a todos quero saudar Do fundo do coração 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 Do fundo do fundo do coração Do fundo do fundo do coração Do fundo do fundo do coração E é o curso ideal Eu concordo com o areias Não tinha noção De fácil ou de fácil Relativamente ao curso Antes de entrar no curso Não sabia que ia ser tão trabalhoso Mas tenho noção De enfermeiros De uma urgência De uma urgência De uma urgência de pausa, temos que fazer turnos seguidos trocar com colegas para fazer os turnos deles Areias e SOP, convidados esta noite das Madragoas estamos a falar deste Prometeus 8ª edição, Festival de Turnas Mistas da Turna de Enfermagem de Lisboa dia 29 de Abril o próximo sábado tem mais alguma coisa a acrescentar, meus caros? se calhar se tivesse para falar agora para um isto é aberto a todos, mas para um público mais jovem, no dia 29 é propriamente o festival dito, mas no dia antes existe uma pré-party, digamos é um convívio um género de convívio não só para tunantes, mas para quem queira aparecer. Uma das coisas que eu gosto nas universidades e que acho graça é que normalmente quando há uma iniciativa parecem aqueles casamentos à moda antiga que os casamentos tinham 3 dias há uma festa antes há uma festa depois pré-party, after-party e a party propriamente dito isso é muito engraçado mas pronto, fica aí também o apelo para o público fica aí o apelo para o público antes, no dia anterior, dia 28 exatamente é uma sexta-feira é uma sexta-feira por isso o dia no mesmo sítio um dia normalmente favorável há então uma pré-party deste festival de turnas mistas da Turna de Enfermagem de Lisboa só P, queres acrescentar mais alguma coisa? não, acho que é tudo por agora pronto, ok fica aí então o convite isto é, onde é que é mesmo? é no, vocês já disseram? Paulo Arturo Ravara do auditório da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa é mesmo na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa depois no dia, obviamente que também facilmente vão encontrar acho eu, se perguntarem a alguém sim, se puserem Paulo Arturo ou se puserem Escola Superior Tecnologias de Saúde porque é colada portanto é mais fácil acho que até no Google Maps está onde é que mesmo? no Parque das Nações no Parque das Nações perto da BP muito bem tem aquela rotunda ali ao pé da BP onde é que estava o stand da Salvador Caetano ok, sim mas aquilo, acho que é eu tenho quase que a avenida é a avenida de João II portanto não quero estar não quero estar a enganar os nossos ouvintes mas penso que é a avenida de João II Festival de Tunas Mistas da Tuna de Enfermagem de Lisboa pode também passar pelo Facebook da Tuna de Enfermagem de Lisboa e por lá vai encontrar várias informações e também se entrar em contato com a Tuna a possibilidade de reservar o seu lugar neste Festival de Tunas Mistas da Tuna de Enfermagem de Lisboa dia 29 de Abril ou seja, é no próximo sábado 8ª edição do Prometeus foi um gosto de conversar com o Sopi e com o Areias com o Mauro e com o João nós agradecemos a oportunidade e queríamos agradecer mais uma vez à Rádio Amália pela oportunidade de nos deixarem divulgar o nosso festival e também divulgar um pouco o que é que é a nossa vida o que é que nós fazemos ao certo e o que é a música tradicional portuguesa também muito bem, meus caros gostei muito de estar à conversa vamos despedir-nos com outro tema a voz Tuna de Enfermagem de Lisboa no final destas madrugues não se esqueçam é no próximo sábado não este próximo sábado dia 29 de Abril o Prometeus 8ª edição Festival de Tunas Mistas da Tuna de Enfermagem de Lisboa quanto a nós até para a semana sim volto de segunda para terça para todos então um forte abraço Arrucura É a farinha, a chingela Tem um imenso de gata Na canasta, na carapela No coração a fregaça Na canasta, na carapela No coração a fregaça Em vez de corpos no chá Para as voltas para empolvar A lenda ao baile A lenda ao baile com o mar E quando vence A lenda ao baile A lenda ao baile com o mar É de concha, o vestido Em almas na canaleira E nas baias O latido Do motor de uma traineira E nas baias O latido Do motor de uma traineira A lenda ao baile com o mar Entre sonhos e marxias Entre estados a pregoa Seu nome é próprio Maria Seu nome é lindo Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu nome é lindo Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu nome é próprio Maria Seu aplaudido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu aplaudido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu nome é próprio Maria Seu nome é próprio Maria